Falar em fertilidade, precocidade, rusticidade, desempenho e produtividade em condições climáticas adversas se tornam fáceis quando o assunto é angos e brancos. O diferencial é poder ofertar todas as qualidades em um só evento. Um leilão onde você poderá escolher com tranquilidade animais com as melhores bases genéticas da raça. Produtos destacados pelo Programa de Melhoramento Promebo. Animais modernos, compridos, fortes e que desempenham seus melhores papéis como reprodutores ou ventres. O sétimo leilão parceria genética apresenta a sua oferta. 50 touros angos e brancos com avaliações positivas. Touros prontos para poder trabalhar em centrais ou mesmo na monta a campo. Com total capacidade de serviço e ótima qualidade de sêmen. Touros comprovados. E mais de 100 fêmeas angos e brancos. Uma oferta completa que você poderá escolher entre terneiras, novilhas ou vacas de cria. Animais com consistência genética. Frutos de mais de 30 anos de seleções nas raças angos e brancos. Dia 18 de outubro, às 19 horas, no Sindicato Rural de Santana do Livramento. Você é nosso convidado para o sétimo leilão parceria genética angos e brancos. No martelo, quinor leilões e suporte técnico, assessoria agropecuária, transmissão TV à plateia, realização, cabanhas, paipasso, lacochilha e sossego. Obrigado.